Esta apresentação é sobre a aplicação do RTOS no projeto Sistema Ciberfísico de Eficiência Energética e Conforto Ambiental. Meu nome é Rafael Frans de Ribeiro, bolsista CNPq orientado por Antônio Pestana Neto. E essa apresentação descreve o desenvolvimento de um sistema ciberfísico para monitoramento das condições ambientais de um local fechado, com proposta de aplicação do sistema profissional RTOS, Real-Time Operating System, para controle da execução de tarefas e medição de faturas energéticas de equipamentos, buscando eficiência energética em seu uso. Um dos limitantes é a criação de uma aplicação de baixo custo para facilitar sua replicação. A palavra-chave do projeto é condicionamento ambiental. A partir desse tópico, desenvolve-se cada parcela do sistema. Em uma qual fechada, a qualidade de trabalho do indivíduo é influenciada por seu bem-estar. Pode estimar seu conforto com parâmetros relacionados tanto ao ambiente quanto à própria pessoa. Alguns desses parâmetros são a temperatura, a umidade e velocidade do vento, ambos os fatores que alteram a sensação da temperatura, a taxa metabólica, causada por reações bioquímicas dentro do corpo, da quebra de estruturas para manter o funcionamento das células. De maneira simplificada, a quantidade de energia gasta por uma pessoa durante um determinado período. Parte da energia é transformada em calor, característica importante para a anção. Essa quantidade varia de acordo com a atividade que o indivíduo realiza. Quanto mais calma e parada as atividades, mais próximo da taxa metabólica basal. E o isolamento térmico dado pelo vestimento. Dentre os parâmetros, a umidade e a temperatura são medidas no projeto. Para medição, foram criados módulos de leitura. O primeiro módulo de leitura foi o módulo ambiental. Ele consiste no seguinte conjunto. O microcontrolador S2266 e os sensores DHT22 ou DHT11, de umidade e temperatura. Eles diferenciam entre si em relação à precisão. O DHT22 é mais preciso e ao mesmo tempo mais caro. E o sensor MQ135, de concentração de gases nocivos à saúde. Esse conjunto é já iniciado pelo sistema operacional de código aberto, o FIRA e TOS. Útil para manipulação multitarefa quando o tempo de execução é importante. Para entender o sistema, é necessário entregar três conceitos. As tasks, atividades específicas efetuadas pelo sistema embarcado e são caracterizadas pela prioridade em relação aos demais. O scheduler, que é a parte do software responsável pela decisão de quais tarefas devem ser executadas, definindo a ordem de prioridade das tasks no consumo da CPU. O scheduler utiliza o valor da prioridade para definir a próxima task a ser executada, selecionando a de maior prioridade. Entre os algoritmos de trabalho do scheduler, pode-se separar os preemptivos e os cooperativos. Os algoritmos preemptivos consideram a interrupção de uma task antes do tempo previsto para que outra prioritária possa utilizar a CPU. Essa descontinuação é seguida por uma troca de contexto, que é uma recuperação dos dados dos registradores da CPU para que seja retomada a task futuramente. Pela contagem do tempo a partir de um relógio, a preempção remaneja as tarefas com base na reavaliação das prioridades em intervalos de tempo. Em vista do gerenciamento do sistema, as tarefas ociosas denominadas idle sempre estarão na lista de execução, no entanto, com menor prioridade de modo que as outras tasks possuam maior prioridade. Um exemplo de tarefa idle é o gerenciamento da memória RAM. A divisão do tempo de uso da CPU em intervalos é chamada de time slicing, faixamento de tempo, a qual designa o tempo de uma unidade básica de tempo de alocação da CPU às tarefas e, após esse período, a preempção para definir a execução da próxima task, havendo troca de contexto caso a tarefa não esteja finalizada. Não existindo outra tarefa, o escalador, ou scheduler, retornará à task executada antes da preempção. No projeto, o algoritmo preempitivo com time slicing é usado pelo scheduler. O algoritmo cooperativo, diferente do preempitivo, não interrompe a tarefa durante sua execução. Dessa maneira, a task permanece em execução até que seja finalizada ou exige sua troca de contexto para que a próxima entre no estado de execução. O terceiro conceito são os estates, ou estados. São estados em que uma task pode se encontrar. Estes estados são alterados com a chamada de funções ou eventos, sendo o estado em que a tarefa se encontra em execução pela CPU denominada Running State. O número de testes no Running State depende de quantas CPUs estão livres para uso. No caso do SP266, apenas um. O Blocked State é o estado em que a tarefa está parada esperando que algum evento ocorra, e não pode ser selecionada pelo scheduler. Por exemplo, caso outras tasks estejam sendo executadas e não há CPU disponível, ou a task esteja dentro do tempo de delay. Outro estado é o Suspended State. Similar ao Blocked State, a tarefa não pode ser selecionada pelo scheduler, entretanto, ocorre como se a task fosse desativada. Uma tarefa entra nesse estado pela chamada de uma função e sai da suspensão pela chamada de outra. Quando a tarefa pode ser executada pela CPU, não estando o Suspended ou no Blocked State, e esperando sua seleção pelo scheduler, ela se encontra no Ready State. Os estados e a mudança entre eles está apresentado na máquina de estados da figura. Um exemplo pode ser observado na figura, com três tarefas, task 1, task 2 e idle. A task 1 possui maior prioridade em relação à idle e menor em relação à task 2. Inicialmente, a task 2 está em Blocked State e, portanto, não é selecionada pelo scheduler. Assim, a task 1 é a de maior prioridade no Ready State, sendo essa selecionada até que a task 2 entre no Ready State no instante T1, fazendo com que a task 1 sofra preempção. Entre os instantes T1 e T2, a task 1 passa para o Blocked State. No instante T2, a task 2 é Suspense. Dessa maneira, em T2, não há tarefa com maior prioridade que a idle task e essa é selecionada. A figura ilustra, no tempo, as tasks que estão em Run State. A abordagem utilizada no projeto foi sincronizar a leitura com o tempo inicial definido a partir do protocolo SNTP, Simple Network Time Protocol. Com o tempo do protocolo, é gerada uma estrutura cuja um dos membros é um valor de 0 a 59, que representa o resto da divisão inteira do tempo por 60, referindo-se a 1 minuto. Localmente, no microcontrolador, é incrementado o valor do tempo atualizado desde a última execução da task que sincroniza o tempo com o protocolo. No algoritmo, é definida a macro StartSec, que representa o segundo a essa janela de 1 minuto que se inicia o ciclo de cálculos ou medições que se deseja sincronizar. Um valor configurável e menor que o período T de leitura. A sincronização ocorre com base no SNTP, ciclicamente. Em uma janela de 1 segundo, quando a tarefa executa seu código de interesse, medições ou cálculos. Dessa maneira, existem três instantes importantes para a sincronia dentro do intervalo de 1 minuto. O StartSec, a leitura, e o instante anterior à leitura definido para assegurar que a task não esteja bloqueada no momento que deveria estar realizando a leitura. Foi definida uma janela de 1 segundo antes do instante de leitura em que a tarefa pode efetuar o código de leitura e envio de dados. Quando o segundo do intervalo de 1 minuto for coincidente com o StartSec, ou um instante posterior, executa-se o código da task, entrando em BlockState por um tempo igual ao período menos uma estimativa indicada por x1 na figura, estimativa de tempo, para que a task esteja no RedState antes do instante de leitura. Após sair do BlockState, é verificado se a tarefa está dentro da janela de 1 segundo e, enquanto não estiver na janela, faça chamada de delays curtos como pequenos passos até entrar na janela de leitura. Além do módulo ambiental, desenvolveu-se utilizando o S32 o modo de energia. Este conjunto ao S32 e dois transdutores, um de tensão e um de corrente. O objetivo é ler em intervalos constante de tempo a corrente e a tensão de um circuito elétrico para estimar o fator de potência, bem como a potência reativa, ativa e aparente. Tendo adquiridos os dados, o último passo é o armazenamento das informações, que ocorre quando, após cada leitura, são enviados os valores a uma plataforma desenvolvida em Nordred. Os dados recebidos vão para um banco de dados, além de ser possível visitação em dashboards, como mostra a figura. Neste dashboard, o usuário pode avaliar sua sensação térmica, como está apresentado ali, o conforto do usuário, e pode também informar a quantidade de usuários, que ela seja necessária. Dá para selecionar também a sala, dependendo se há mais de uma sala, contribuindo para mais um parâmetro, para um parâmetro auxiliar. E conclui-se, portanto, que o uso do FERTOS colaborou para a precisão do tempo de leitura. E a partir dessas leituras, é possível realizar análises de dados em cima das informações coletadas. As informações de contato são os dois e-mails, e é isso. Conforme foi preparado, pode-se chegar no resultado esperado desde o início do semestre. Qualquer dúvida, pode ser procurado esses dois e-mails para que sejam esclarecidas. E vale pontuar que, na minha iniciativa científica atual, estamos continuando o desenvolvimento desse projeto, agora com os módulos já preparados, trabalhando mais com a análise dos valores, utilizando métodos como o PMV e outros. Tal, provavelmente, futuramente, utilizando redes neurais, enfim, está sendo continuado o desenvolvimento desse projeto. Obrigado. Obrigado.